Para muitas pessoas, um amigo vale milhões e jamais será trocado por nada neste mundo. É o caso da Sâmia e da Jéssica. Duas pessoinhas que se amam e são melhores amigas. A mesma consideração de amor e carinho vale para a Rosália e o Maxwell. Uma amizade que quebra tabu entre homem e mulher. A Denise também tem uma melhor amiga, a Aline. É best friend de muitos anos. Elas seguem o ditado de que toda loira tem sua morena e vice-versa. Já o Izafã e a Jaqueline têm vários amigos. A amizade deve ser leve, fácil, tranquila de se levar ao longo da vida. É importante sim ter amigos. Não dá para levar a vida sozinha e falar que eu sou sozinha e vivo na solidão. Isso vai gerar alguns problemas para você viver sozinho, por exemplo, diminuir a sua longevidade. Então a amizade é algo que você vai construir laços interpessoais com as outras pessoas, vai explorar novos caminhos. E isso contribui para o seu bem-estar. Existe um ditado que diz que quem tem um amigo tem tudo. Pelo menos para muitas pessoas, um amigo pode ser um terceiro braço para resolver alguns problemas do dia a dia. Você tem um melhor amigo? Tenho. Qual que é o nome dele? Gabriel. Como você considera ele? Além de amigo, é um colega de trabalho, que parceiro, está sempre ajudando nas questões, nas dificuldades do dia a dia. Segundo especialistas em comportamento humano, as pessoas acabam confundindo amizade verdadeira com coleguismo. É que esses dois têm uma diferença enorme. A amizade verdadeira, por exemplo, é aquela pessoa que está ali com você para todas as horas. Já os colegas estão apenas nos melhores momentos de bonância. Primeira coisa, eu acho que você precisa definir o que é a amizade para você e o que você aceita de uma amizade. Quando você faz essa reflexão, você consegue definir, olha, aquele ali realmente é meu amigo, porque para mim o conceito de amizade é esse. Não, esse é meu colega, porque para mim o conceito de amizade é esse e eu espero e suporto isso de uma amizade. O dia do amigo é comemorado em todo o mundo, em datas distintas. Porém, no Brasil, a data é comemorada no dia 18 de abril. Ainda segundo a psicóloga, a data também reforça a importância de as pessoas saberem escolher suas amizades. Você pode entender que uma amiga não precisa necessariamente estar com você 24 horas, mas é aquela pessoa que você fala assim, esse é meu amigo porque eu posso contar com ele, porque ele está comigo independente do momento. Eu chamei, vamos para a balada, ele está comigo. Ah, aconteceu um problema na minha vida, ele está ali comigo. Então, assim, a amizade, ela não tem um meio, ela só simplesmente é. Ela é um desejo de querer o outro bem, de querer estar com o outro, de querer fazer o outro feliz. Muitas pessoas, por vários motivos, já perderam a esperança de conseguir encontrar um melhor amigo. Já, já teve. Já teve? Já. Agora não é uma amiga mais, não? Não. O que aconteceu? Pode falar. Não, não sei o que é. Melhor não. Mas hoje você não considera mais? Não. O que significa amizade verdadeira para você? Eu acho que não esconder coisas. Somente isso. Quando a amizade verdadeira acaba traindo. Aí acaba? Não é amigo de verdade. Não. Quando ser humano a gente faz, a gente generaliza. Porque uma pessoa fez comigo, eu acredito que o resto do mundo vai fazer. Então a gente precisa quebrar esses padrões de pensamento, que a gente chama de distorções cognitivas, porque acontecer uma vez não necessariamente vai acontecer de novo. Então nós precisamos fazer essa reflexão. Se aquela pessoa fez aquilo comigo, eu preciso levantar a minha cabeça e entender que eu posso sim criar novos laços de amizade, que eu posso me ressignificar e construir novas histórias com outras pessoas e entendendo o que aconteceu com aquela situação, o que levou aquela pessoa a fazer isso. Mas não generalizar, porque acontecer uma vez vão acontecer todas as outras. Isso não acontece. A gente vai ter que ter muito cuidado com as relações de amizade tóxicas. Existe? Existe relações tóxicas. Como que eu vou descobrir isso? Quando a pessoa não te quer bem, quando aquela amizade fica pesada, te suga, quando ela não vibra com as suas conquistas. E aí você já vai percebendo isso. Então se eu percebi isso, será que é importante eu ter uma pessoa assim do meu lado? Será que vai me fazer bem realmente? E aí você faz essa reflexão.